Ué, cadê ela? Ali tá a jaca, né? Cadê ela, Lô? Ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. No vídeo. Ah, tá aqui, achei. Aquela aqui, ó. Ô, neném. Daí só pega ela inteira, né? O celular fica conforme vai tirar foto, fica pulando. Ô, meu povo, eu tô querendo fazer um filme dessa pomba aqui já há dias. Colarinho. Mas o celular pula muito a imagem, o foco. Tá lá, ó. Precisa puxar zoom, mas não fica bom quando puxar zoom no celular, né? Olha ela lá, ó. Ai, neném. É uma jaca ali. Ai, ai. Tá até doendo meu braço ficar aqui. Vamos estar bem, né, Lô? Não dá. Falta ela voar. Olha aí, gente. Oh, meu Deus do Shell. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Até que, enfim, eu apareci aqui pra você, Nish. Olha o que eu tô querendo comer essa jaca. Ai, Lorena, ela me jogou meu olho. Eu acho, não sei. Ela não. Foi outra coisa. Por isso que eu mandrovar. Ai, tá bom. Porque não vai dar um vídeo legal nem. Meu Deus do Shell. Eu tô aqui. Obrigado.